Bom dia, família! Vamos para mais um capítulo da Bíblia, hoje em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito Santo Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. E para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé. E para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, somos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de bebê do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem posso, nem por isso, deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso, deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Meu filho, assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode fazer a mão, dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser mais feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez com o corpo, dando mais honra às partes menos honradas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. E em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, o de ajudar, o de liderar, o de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem de curar a doença. Nem de falar em línguas estranhas. Nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês um caminho que é melhor de todos. Viu, filha? Filha amada, filha amada. Amém!